Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de estar falando aqui minhas atualizações do meu sistema off grid pois hoje ele está completando no dia 28 de janeiro de 2020 quatro anos em funcionamento então eu vou estar falando aqui alguns detalhes algumas atualizações que eu fiz aqui no sistema durante todo o ano então eu até anotei aqui para não esquecer de nada né então eu vou estar passando aqui agora e eu vou começando aqui por esse mega capacitor aqui de marca booster de 20 faradas esse mega capacitor pessoal eu utilizei ele quando eu estava com um sistema de 12 volts pois se você está utilizando aí um sistema de 12 volts que é ligar com a geladeira, máquina de lavar, esses aparelhos que tem pico isso vai forçar muito sua bateria então é isso para quem tem um banco de baterias pequeno se você tem um banco de baterias grande não vai afetar tanto mas se você tem um banco pequeno e estacionária é mais vontade de você botar um mega capacitor aí para poder aliviar na hora da partida de algum equipamento não forçar tanto a bateria então o mega capacitor ele vai servir para isso então como eu mudei meu sistema para 24 volts eu desconectei ele, vou até tirar ele aqui do lugar depois para guardar, limpar ele guardar para colocar em outra outro projeto que eu fizer ou no carro também que serve para som também, esses mega capacitores eles são de automotivo você pode botar em som de carro então futuramente eu posso usar no meu carro também ou então vender não sei depois eu vejo o que vou fazer com ele né e como eu falei aqui que ele usava ele mais no sistema de 12 volts hoje eu uso 24 né a segunda atualização que eu fiz foi a mudança do meu inversor de 12 para 24 volts então eu coloquei um inversor aqui de 24 volts porque eu queria aumentar o meu consumo e também utilizar ar-condicionado não que o ar-condicionado ele não funciona em 12 ele vai funcionar mas para você botar um ar-condicionado para funcionar em 12 volts você vai gastar um pouquinho com o controlador de carga porque quanto menor a tensão maior será a corrente então é você vai ter que usar o exemplo se você usa dois controladores aqui no sistema de 24 em 12 você teria que usar uns quatro controladores desse então o custo ia ser mais alto então como eu quis aumentar então eu troquei o meu inversor de tensão e também a corrente ela vai diminuir bastante ou seja pela metade se eu ligasse o ar-condicionado vamos dizer aqui se eu ligasse o ar-condicionado ele tivesse consumindo as baterias 50 amperes no sistema de 12, de 24 ele só ia consumir a metade ou seja 25 amperes então é bem melhor porque você pode diminuir a bitola dos cabos tem várias coisas depois eu posso fazer um outro vídeo falando esses detalhes terceiro ponto pessoal as baterias eu quando antes de completar três anos eu troquei elas que eu tenho até um vídeo aí vou deixar no final do na tela final desse vídeo aqui acerca das baterias as minhas primeiras baterias elas duraram a média de dois anos e dez meses né mas eu vou ter não estar falando aí no vídeo na tela final aí porque ela durou só esse tempo ok então de um ano para cá essas minhas baterias aqui elas já estão com um ano e três meses em funcionamento então tá tudo ok baterias da Moura de duas baterias da Moura de 220 amperes vamos lá para o quarto o quarto é esse balanceador de baterias aqui né esse balanceador de baterias eu coloquei porque é como um sistema de 24 volt ela pode ficar desbalanceada né ficar uma bateria mais carregada do que outra isso não é bom para bateria né pode diminuir a vida útil dela também caso você não use um balanceador desse aqui né existe outros modelos também bom também que aí no mercado você pode utilizar é sempre bom pessoal colocar em um sistema de 24 volt botar esse balanceador de bateria para as baterias ficarem trabalhando a mesma tensão ok e de tempos e tempos aí bota aí uns 4, 4 meses sei lá mais ou menos isso 4, 6, 5 meses mas tá fazendo é a troca das baterias invertendo ela de local né para poder elas se ir trabalhando um tempo mais ou menos por igual né quinto ponto pessoal o controlador de carga esse controlador de carga eu não tinha eu adquiri de um ano para cá né eu coloquei esse controlador de carga aqui tinha uns voltímetro e amperímetro aqui eu tirei eles e botei mais esse controlador aqui porque eu aumentei a quantidade de painéis para poder funcionar meu ar condicionado não então hoje eu tenho aqui 1560 watts de painel mas só que como eu fiz agora eu estou fazendo aqui um sistema on grid também em casa então eu peguei dois painéis que estava aqui no sistema off e coloquei para o on grid né então o on grid vai trabalhar com 6 painéis de 330 que eu quero para poder zerar minha conta da minha casa e da casa do meu pai que mora aqui embaixo né e esse controlador agora no momento ele não está funcionando né porque não tem mais painel nele mas em breve vou comprar pelo menos um ou dois painéis e ligar aqui de novo ok então esse aqui tem 990 watts em painel fotovoltaico e no momento esse aqui está sem o painel mas futuramente eu vou colocar né e por último esse medidor aqui de energia né esse medidor aqui ele mede ele mede o consumo que você está tendo na sua casa né gerada pela energia solar off grid então o que eu tiver consumindo na minha casa aqui que o inversor estiver fornecendo vai estar registrado aqui vai estar registrado aqui o que eu consumir aí você pode medir é diário mensalmente semanalmente aí do jeito que você quiser para poder esse você saber né o seu consumo aí quanto você está consumindo o seu sistema off grid é e pessoal não eu poderia esquecer também eu sempre todo ano né eu sempre me lembro aqui do aniversário aqui do meu sistema porque eu botei ele para funcionar na mesma data do meu aniversário então hoje eu estou fazendo também aniversário né e juntamente com o meu sistema então é aniversário solar hoje hoje é aniversário solar pessoal então fica aí essas dicas aí para vocês aí das minhas atualizações de todo esse ano né agora em 2020 hoje faz quatro anos que eu estou com o meu sistema off grid aqui funcionando claro dentro desses quatro anos existiu várias atualizações eu vou botar alguns vídeos aí na tela final para que vocês possam ver né essas atualizações e se caso vocês gostaram pessoal até o próximo vídeo